Pessoal, preparar carne de soja não é uma coisa tão difícil. Vamos precisar aqui da proteína texturizada de soja, como vocês podem ver. Eu aqui tenho cerca de 300 gramas. É só colocar num potinho qualquer, esse aqui é um pote de sorvete. Colocar duas colheres de sopa de sal. O pessoal que é hipertensa ou que tem problema pode ser menos. E agora vamos colocar aqui também, se é 300 gramas de proteína de soja que vocês têm, vocês vão usar cerca de 250 mililitros de água. Ou, mais ou menos, quando vocês verem que aqui do lado já ficou, quando sobra essa aguinha aqui na parte de baixo. E agora o segredo, que é usar isso aqui, um pouquinho de vinagre. Cobrir aqui essa proteína texturizada de soja, porque assim, o pessoal que geralmente não gosta do sabor da soja, é que às vezes o sabor dela fica lá dentro, no meinho da soja. Desse jeito que a gente vai deixar aí com essa quantidade de vinagre, esse sabor, ele é substituído, ele é neutralizado, na verdade. Misturamos bem, deixamos agora por cerca de 24 horas, ou 12 horas, depende do gosto de vocês. Quanto mais tempo deixar, mais essa proteína vai perder o sabor dela. Prontinho, pessoas, 24 horas depois, a nossa proteína de soja já está assim, ela absorveu grande parte da água, ela já está bem molinha, como vocês podem ver. Agora vamos coar uma peneira bem grande e um negócio maior ainda. E agora é só apertar bem para sair o máximo possível da água. E assim, pessoal, dessa forma, ela já está pronta para utilizar na receita. Daqui a pouco eu vou estar fazendo o meu almoço, vou estar usando isso aqui. Se vocês quiserem agora, dá para dar mais uma lavada com água normal, de preferência fervida, para tirar um pouquinho o sabor que vai ficar do vinagre e do sal, que ela pega bem, né? Agora, tipo, essa carne de soja que já está pronta, já não vai ter aquele sabor de carne de soja, porque tem gente que não gosta, né? E assim vocês já podem utilizá-la em qualquer receita, né, pessoal? E é isso, muito obrigado. Curtam, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Até a próxima! Valeu! Ah, pessoal, esqueci de falar que essa água aqui que sai com vinagre e sal, vocês não precisam jogar fora. Vocês podem estar usando ela para cozinhar batata, cozinhar ovo, cozinhar arroz. Não joguem, não desperdicem água, tá bom?